A rejeição da Cisca é um tempo de vivo, de vergonha Eu peço aqui, porra, porra Já tá gravando Eu quero é viver em paz 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 Chora, quando é chorar? Chora, meu querido, que aqui tá muito demais Eu vou pagar o outro já Tá demais isso aqui, meu irmão Vem pra cá 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 O meu filho já vem fudu, toma de curva, parece ser fudu, essa festa é a festa, fudu, você é gordo, meu filho, que eu vou contar pra varela, varela vai sair, se liga, abogão, chora, abogão, chegue lá, um beijo no coração.